Galera, estou aqui no sítio agora, ó Olha quem tá aqui Chiquinha e Rosinha, as negrinhas de mãe Querendo mamar, galera, olha As bichinhas já tão grandes Olha só o tamanho das carneiras aí E agora eu vou dar mamadeira pra elas aqui, ó Minhas, essas carneiras tão quase Tão quase batendo em mãe pra mamar Chiquinha A dupla imbatível Eita, que bafinquete Eita, as negrinhas de mãe As coisas bonitinhas de mãe Tão tudo querendo mamar, mãe Olha o mominha delas aqui, ó E agora eu vou dar mamar pra elas Vem, Chiquinha, Rosinha, vem Agora eu vou segurar aqui esse celular Pra ver se eu consigo dar mamar pra essas carneiras aqui Meu Deus Vai ter que mamar uma de cada vez Vai mamar a primeira A Rosita Não é, Rosinha? Aqui a Chiquinha Chiquinha e Rosinha Tá cada dia mais difícil dar mamadeira pra essas carneiras aí, ó Olha a grossura que tá as negrinhas de mãe, ó Grande e gorda Mas também tem que quem aguente ela nessas mamadeiras aqui, ó Precisa ter vaca, umas boas vacas leiteiras aí pra conseguir sustentar essas carneiras aqui Porque senão já tinha ido a falência Um litro de leite tá R$6,00, R$6,00 e pouquinho Na promoção você encontra por R$5,00 e pouquinho Aí, ó O que que tu tá inventando aí, carneira? Que é isso? E vocês vão mamar só isso, viu? Vocês não são ricas, não Você só tem umas três vaquinhas leiteiras, mas coitada das vaquinhas Aí, ó Chiquinha e Rosinha Dupla embativa do ranchinho Tchau, obrigado, galera, ó Neguinha de mãe aí, ó Eita, mamãe Tchau, neguinha de mãe Quem quer mamar mais? Hein? Tchau 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 Tchau